Fala galera, mais um vídeo aqui do canal PlayHard Salve meu parceiro Jelly Clash veio me visitar aqui Na nova casa que eu tô morando Na Gameland, ele mora aqui perto né Do Rio e tal, o que você tá achando? Mano, a casa tá demais velho É uma infraestrutura absurda, não sei se falar mais nada A gente vai gravar uns conteúdos aqui né Bruno A gente vai gravar, vai sair lá no canal do Final Level Inclusive hoje saiu um vídeo lá que eu participei Não sei se você chegou a ver porque saiu de manhã Desafio do Emoji Os caras mostravam a sequência de emoji e formavam o nome de um jogo Tinha que acertar qual que era o nome do jogo Foi muito legal, tipo um caderninho aberto E um foguinho, Free Fire, sacou? Então assiste aí Eu vou deixar o link na descrição Mas o vídeo de hoje tá muito legal também Eu joguei squad com os amigos meus, com os inscritos Eu tenho certeza que você vai curtir Deixa o like, quantos likes que eu quero? 127 mil likes Nossa senhora mano, o Jelly aumentou minha meta de likes velho Mas vamos tentar mano Não sei se vai dar certo Vai dar mano É nóis, vai no canal do Jelly lá também A gente vai gravar uns squads de Free Fire aqui Da galera da Gameland Já pensou? Porra, é maneiro hein Caraca Bora começar o vídeo Claro O que os caras fizeram comigo hoje mano Esses caras pegaram o meu quarto Tem cheiro de bolinha de isopor mano Tipo um metro de bolinha de isopor Tipo não dava pra ver a cama, tá ligado? Nossa véi Vai sair um vídeo disso Foi zoado mano Foi bem zoado Mas faz parte Cada dia é trollão Cada dia é uma trollagem diferente Adriel Adriel Ô Adriel Adriel Dormiu Dormiu galera O cara dormiu Nosso time aqui tá desfalcado Só tem mais um Torre do relógio Bora Bicho vai cair negro Vai cair muito negro velho Só confia Só vai Eu tô sentindo muito que eu vou morrer velho Eu vou ser o primeiro a morrer galera Mas confia Tô vendo Dois esquad Parece que não tem muita gente aqui não Dois esquad Dois esquad Só Dois Dois Já tem maluco lá pra baixo Jesus Jesus Cadê uma arma? Essa aqui serve Aí é uma 12 Ixi Tem cara Deixando não querendo Quentino Tô tentando achar Vem pra cá Vem pra cá Pra onde que a gente tá Mata geral com uma pistola Deixa eu tentar ir pra você Consegui correr Consegui correr Ai Ai Nossa senhora É muita bala Vai Tem mais um aí Tem mais um aí dentro Sem bala Nossa Que zola Morreu também mais um Meu Deus Cadê uma arma? Achei Mas tem arma ainda mano Tem uma pistola aqui Se você quiser Consegui Consegui achar uma cana aqui Tem gente aí Dentro da casinha aí Kamikaze É o Kamikaze Não seja Kamikaze não Tá lá dentro Ele tá jogando produto em mim Deitei Vambora galera Boa Kamikaze jogou um produto nele Acho que matou E aí Quentino Tudo sob controle? Agora tô trancando E goiaba Como é que tá aí a goiaba? Tá triste ou tá feliz? Agora tô feliz Felicidade Aê Vambora galera Confia Já tem gente aqui É 195 195 Tô chegando Boa meu parceiro Caiu direto? Caiu Tá sozinho E aí Kamikaze Como é que você tá? Tá dando uma dancinha pra mim Eu dancei pra ele também Eu dancei pra ele também O que aconteceu com o microfone dele? Não sei Ele tava aí de boa E parou de falar Ô Kamikaze Vem cá Kamikaze Tô indo Tô indo Aê voltou Não é possível Eu não acredito Como assim voltou? Já liberou Já liberou o seu Já liberou Tá vindo mano Não faz sentido nenhum Ô já tá aqui Já Ô Kamikaze Sai daqui É meu Ladrão já roubou vários kits A WM Ah meu Deus do céu Deixa eu deixar uma 4x aqui galera Peguei a WM Nossa Eu vou até alongar aqui Nossa Agora vai dar bom PH e a WM É perigo Nossa Eu vou concentrar aqui agora Aonde? Posição 15 Opa A WM também Já era Era só um Já foi Segura Agora vai ser treta galera Deitei um Vamos ver se vai ressuscitar Se ressuscitar Tá morto Tá lá dentro Tem mais gente lá dentro Já era Um morreu Tem mais dentro da torrinha Boa galera Finaliza aí Tamo junto squad Vocês são muito bons Meu Deus do céu A gente devia ter entrado Na copa do Free Fire Tô sentindo um entrosamento Nesse time galera Kamikaze Oi Por que seu nick é esse mano? Você não pode botar um nick De kamikaze Jogo de tiro Você vai se matar mano Não Seus nicks Tão muito diferentes Aliás Deixa quieto Pergunta Esquece a pergunta Goiaba Por que seu nick É goiaba triste? O microfone O microfone O microfone Dá agora Tá nada Pra mim tá suave 12 vivos Galera Esse vai ser boia Mas com certeza Não tem outra história Olha esse time Vó do locutor Goiaba triste Kamikaze Goiaba triste é o melhor Goiaba triste é muito bom Vai ficar felizona Quando a gente der boia Nesse jogo Vamos correndo Porque ninguém me vê Eu sou um dinossauro Viu os caras Eles estão em 15 Vamos finalizar um Finalizei um Mas tô com pouca vida Finalizei um Vai reviver lá Pezinho Toma no pezinho Meu parceiro Vou morrer Não consegui fugir Meu Deus Olha minha vida Meu parceiro Tem cara dando bala Lá de cima Tamo cercado Entra Entra pra cá no buraco Galera Entra no buraco Não tô vendo ninguém E saiu Deitei O cara que eu matei Aqui Aqui é atrás 345 Tô meio ocupado Agora acabou pra eles Falou meu parceiro Vamos finalizar esses caras aí Que aqui é Que squad da insanidade Galera É Goiaba triste É Keitino Vambora Véi Tava aqui Não tô tentando achar ele Entrei pro safe Entrei pro safe Achei Nossa Eu tô Cadê Eu tô seculite Eu tô muito doido Véi Será que não tá nessa Cara Olha lá o cara ali Nossa Boa Goiaba Tava me ignorando Véi Tinha caído aqui Ah tá Aí sim Mais um Vamos matar no taco Galera Na facada Último Vamos lá Não atira não Não atira não Kamikaze Vamos dar facada nele Se ele tiver lança granada Vai ser muito engraçado Vai arriscar não Lógica Lógica Perdeu Ele tá de lança Eu acho Tá não Tá não Tá não Vambora Vambora Vou chegando Vai cair Aê meu parceiro Boa Goiaba É assim que se faz É isso aí Valeu galera Por participar Foi engraçado Valeu Tchau Tchau A Cal vai ser aqui O João tá morrendo Muito fácil A gente tem que ir No lugar mais tranquilo Tinha a torre do relógio Também Mas vai ficar Muito movimentada Não Confia Morrer era só Pra testar Se você sabia jogar mesmo Não Você morreu só Pra aquecer Agora que vai começar Só pra aquecer Agora eu tô jogando Ó Tem mais dois caras Vindo com a gente Só dois? Deixa eu ver Vou cair na casinha Ele aqui Ah Os caras regaram Os caras foram Pra Bimasact Não Não Os caras foram Pra Bimasact Ah Não O cara caiu na ponte Tem um ponte Tem um ponte Ah Se eu achasse Uma arma Aqui Ah mano Achei Tem um ponte Tem um cara lá na ponte Galera Cuidado Tem um cara lá na ponte Galera Cuidado Tem uma XM8 Deixa eu pegar Ih O carro tá vindo lá em cima Carro em 105 Deixaram? O que é isso? O cara é maluco Deita aí Deita ele Deixa o cadáver aí Deitado aí Para os inimigos Vem Já deram Na orelha Tem amigo dele Tem uma barra Aqui da frente Aqui da frente Coordenada SE SE A Vi Deitei Deitou já? Tem do outro lado também não Play Qual lado? Matei É já vamos subindo aqui É tô com você Que problema Que problema Esse é o problema Então né Tá comigo Vai pro outro lado Alguém tá sem mochila ainda Sem mochila? Eu tenho uma zoada Eu dou dois Tem uma dois aqui Eu tô vendo dois também E é um carro Carro aqui Carro Carro Nossa senhora Nossa Nossa dentro do carro A John já vai lá Zé lutinha Tem um drone vindo Deixa eu ver esse drone O drone tá exibindo ninguém Deixa eu ver pra onde que a gente tá indo Carro 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 Tá vindo o squad inteiro Estouramos o carro dos caras Vamos pegar eles Caíram 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 Estouraram Tá lá atrás da árvore o primeiro Você viu né Eu vi Olha o correlato cai Lá lá Daí tem um O cara subiu em cima da torre Sim Subiu em cima da torre Tá meado Morreu os dois Morreu da torre? Sim Tem muita bala de AR aqui Se alguém quiser Quero esse drop que veio aqui Só correr lá pro drop Ah um lança granada nesse Ah mano Não acredito Veio Eu falei Ah mano Para com isso É capacete Eu que larguei esse capacete aí Porque eu peguei um 3 Tô indo Trás de você John Sou eu Tô zoado Você tá rindo Você tá rindo Nossa eu tomei Esconde a cabeça Esconde a cabeça Vem salva lá Eu não consigo Tô cravado o cara da árvore Tirou a cara Tirou a cara Tomou bala Tirou a cara Correu Tá correndo Tá muito meado Tá muito meado Acho que ele parou de renderizar O maluco vai estar intocado aqui Num lugar Ô Lari Vem cá perto desse barril aqui Deixa eu mostrar um negócio Ah o cara daqui O cara daqui Morreu Tem uma 4x ali do lado do barril Cadê? Que barril? Do barril ali Vou atirar nesse barril Vou te explodir Tá galera Aonde? 120 Aqui no morro Aqui no morro Tem várias Está de alp Mirando Nossa eu vou chegar do nada Só subir aqui não Com a gente não Com os outros Só subir aqui no morro Ai Agora eles viram Era só um Morreu Ó a parada é a seguinte É nós 4 É mais 2 cara Vou matar no taco Não vou matar no taco Nem finalizo Se tu vier aqui Eu boto do meu lado Sentado aqui Todo o programa Pra falar sobre isso Que tu é um cara Subiu em cima da caixa E tirou a cara Subiu na casa? Deitei Deitei É a última É a dupla Ah mano Tem que ser no taco O último galera Só vem Só vem Só vem No taco Vem tá aqui na casa Não não Rodrigo Vamos na panela Tá o cara Tá ali ó Ele vai ter que pegar Ele vai ter que tomar graça Tá vindo Bota 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 Agora é hora Só vem Só vem Vai Lixas cara Vou botar uma granada nele Pera aí Não 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 vai não 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 Granada de gel Granada de gel Então vai Agora agora Vou ver se eu consigo Tá muito longe Vai Rodrigo No taco Vai no taco Vai suba Vai suba Ae meu parceiro É no taco Se não for no taco Ele joga Coitado O cara ficou em choque Que engraçado As granadas Ele achou Que ia matar geral No barril Achou Achou Ele tiltou O maluco tiltou E assim